Poda neural, poda neuronal e poda sináptica. Talvez você já tenha ouvido algum desses termos e se perguntado o que é. Acontece com todo mundo? Quando que acontece? Como acontece? Por que que acontece? E nesse vídeo aqui, eu vou responder todas as perguntas do ponto de vista neurocientífico e mostrar qual que é a relação entre o autismo e a poda neural. Então bora pro vídeo. Só pra deixar claro antes de começar esse vídeo, em inglês você tem dois termos, que é neuroprana e synaptic prana. Em português você também tem esses termos, que é poda neural e poda sináptica. Mas no geral, a maioria das pessoas usa poda neural pra designar os dois termos. Então nesse vídeo aqui eu vou usar só poda neural pra falar dessas duas coisas. Então o que que é a poda neural? A poda neural é um mecanismo de eliminação de sinapses ruins, de sinapses inúteis. O objetivo dela é refinar as conexões do nosso cérebro. O roteiro desse vídeo, por exemplo, eu criei ele, eu fiz os tópicos e depois sugestões e depois comentários, o que que eu deveria falar, o que que eu deveria contemplar. E depois eu fui polindo, eu fui refinando ele. Eu tirei piadinhas sem graça, eu tirei pedido de like sem noção, as partes que eu julguei como redundante. E sobrou só o que era relevante. Ou pelo menos o que eu julguei como relevante. No cérebro humano acontece algo semelhante. Nos primeiros anos de vida são gerados muitos neurônios. Neurônios em excesso. Afinal, é melhor pecar pelo excesso do que produzir menos que precisa. E com o tempo é polido, até que as redes neurais fiquem utilizadas. E quando que acontece a poda neural? Do momento que você nasce, até o último dia da sua vida. É, o nosso cérebro funciona no balanço entre sinaptogênese e a poda neural. São neurônios sendo gerados e neurônios sendo eliminados. E o objetivo disso é atingir o equilíbrio. Mas tem dois marcos importantes, dois picos da poda neural. Que é uma na infância e uma na adolescência. O da infância é entre um ano e meio, dois, três anos. E o outro acontece até o final da adolescência, até os vinte, vinte e poucos anos. Esses dois momentos, eles são cruciais. E eles correspondem à maturação do cérebro do indivíduo. Então se você tem uma alteração na poda neural em algum desses momentos, pode ser que você desenvolva alguma condição neuropsiquiátrica, atraso motor, cognitivo, alguma coisa do tipo. Por exemplo, uma alteração na poda neural da infância está correlacionada com o autismo, o que eu vou falar daqui a pouco. E uma alteração na poda neural da adolescência está correlacionada com a esquizofrenia. Existem várias condições também que podem estar relacionadas com a poda neural sem estar em algum desses momentos de pico. Pode haver, por exemplo, uma reativação maciça da poda neural no envelhecimento, o que pode estar relacionado com o desenvolvimento de demência ou de Alzheimer. E como que acontece a poda neural? Eu vou dividir essa explicação em dois. A poda do neurônio e a poda da sinapse. Que é a conexão entre os neurônios. No neurônio acontece a apoptose. A apoptose é a morte programada da célula. É quando a célula se destrói. É diferente de outros processos de morte celular, tipo a necrose, por exemplo. Também é um processo de morte celular. A diferença é que a necrose é descontrolada e massiva. E a apoptose é individualizada e controlada. Aí nas sinapses acontece a fagocitose. Que é quando uma célula aparece e engloba pra ela mesma essa coisa que está sendo fagocitada. A sinapse, no caso. Aí tem duas células do sistema nervoso que desempenham um papel muito importante aqui. Que é o astrócito e a micróglia. O astrócito é uma célula que fica grudadinha no neurônio. E é uma célula que se comunica com ele. Percebe as alterações externas. E modula a atividade do neurônio. Enquanto que a micróglia é uma célula do sistema imune. E existem variações dessa célula dependendo do tecido que ela ocupa. Do ambiente que ela está. No sangue, por exemplo, é chamado de macrófago. Que é o nome mais conhecido pra essa célula. Mas é majoritariamente a micróglia que elimina as sinapses ruins. Mas como que ele identifica qual sinapse que é boa e qual sinapse que é ruim? Tem um termo em inglês que chama eat me signals. Que significa sinais micoma. Que aqui eu vou chamar só de sinais identificacionais. Por motivos de que vai ficar estranho. Mas aí que tá. Como que a micróglia faz pra identificar os limites entre uma sinapse boa e uma sinapse ruim? Como que ele faz pra não englobar as sinapses boas que estão perto dos ruins? Tem evidências mostrando que existem don't eat me signals. Que são sinais não me coma. Que inibem a atividade do micróbio. Muitos desses sinais são mediadores inflamatórios. Que significam que eles podem aparecer diante de uma resposta imune. E então pode haver uma maior poda neural frente a uma infecção, por exemplo. Uma infecção no cérebro. E tem evidências também mostrando que os astrócitos não estão só ali grudadinhos nos neurônios e comunicando com eles. Que eles também estão fazendo fagocitose de sinapses ruins. Como que era o autismo? Qual que é a relação entre poda neural e o autismo? Ok, mas antes de entrar nesse assunto eu preciso falar de um artigo científico que saiu. Recentemente foi publicado na Scientific Reports. Que é uma revista do grupo Nature muito importante. Dizendo que a melhor forma de manter suas sinapses saudáveis e a poda neural em níveis adequados. É se inscrevendo no canal e curtindo esse vídeo aqui. Final do comunicado. No autismo tem muitos estudos que sugerem que a poda neural está relacionada de alguma forma com o autismo. No geral tem duas hipóteses principais. Dois modelos para tentar explicar o surgimento do autismo por meio da poda neural. Que é o modelo do overpruning, que é a maior poda neural. E do underpruning, que é a menor poda neural. Esse primeiro modelo parte do pressuposto de que o autismo é gerado por uma maior poda neural. Que de alguma forma desregularia as redes cognitivas e geraria os prejuízos que são típicos do transtorno. Prejuízo social, estereotipia, interesses restritos e problemas da comunicação. O segundo modelo, por outro lado, sugere que o autismo é resultante de uma menor poda neural. O que corrobora com alguns dados de que a gente entende que a macrocefalia está mais prevalente no autismo. E muitos estudos mostrando que pessoas com autismo têm maior número de neurônios. Mas de qualquer forma, essas duas são só hipóteses que tentam entender a patogênese do autismo. E nos dois casos, existe a interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. Mas essa proposta de que o autismo vem de uma alteração na poda neural, principalmente justifica o autismo regressivo. Que é uma variedade do autismo, em que a criança se desenvolve normalmente, ou aparentemente normalmente, até determinado período. Quando ela simplesmente perde algumas das habilidades, ou várias delas, e manifesta um quadro autístico. E esse período em que existe uma perda das habilidades que a criança já tinha adquirido, geralmente corresponde à data da primeira poda neural. E aí tu tá a necessidade de intervenção precoce. Se você ainda não sabe, a LULARP é um grupo de empresas que oferece, entre outros produtos, intervenção baseada em ABBA. Que é a intervenção com maior evidência científica para crianças com autismo. Bom, então se você quiser saber mais sobre ABBA, tem um vídeo aqui. E se você quiser saber mais sobre autismo, tem um vídeo que eu fiz recentemente, sobre os biomarcadores de autismo. E nesse vídeo eu comento um pouco sobre a teoria do underpruning, que é a baixa na poda neural, quando eu falo do biomarcador, que é a macrocefalia. Muito obrigado por ter ficado até o final, até a próxima.